Seguinte, hoje eu vou falar de Backrooms, uma série extremamente conhecida e tudo mais, e hoje eu quero dar um resumo. Eu já fiz alguns vídeos a respeito dessa série há seis meses atrás, no entanto vários e vários episódios dela foram lançados há pouquíssimo tempo, né? Afinal de contas faz seis meses que a gente não fala da série, então eu quero falar sobre essa série aqui com muitos e muitos detalhes e dar um resumo de tudo que a gente teve até agora, incluindo minhas teorias pessoais, teorias de outras pessoas e especulações nossas. Então, bom, se você não conhece Backrooms e tudo mais, vou explicar pra vocês. Senta aí e vem comigo. Em 2019 foi postada uma imagem de forma anônima em um blog do 4chan, aquelas ideias bem simploras, sabe, de ideias pra histórias de terror e tudo mais, onde uma pessoa criou um conceito extremamente interessante. Esse conceito foi algo que essa pessoa chamou de Backrooms. Backrooms seriam, em tese, uma realidade fora da realidade, digamos assim. Imagina que você tá na sua casa ou em qualquer outro lugar e você simplesmente pode encontrar de forma aleatória um portal pra que você saia pra fora do mundo, simplesmente cair pra fora do mundo, sabe, tipo um mapa de videogame. Caso isso acontecesse, você iria parar nos bastidores da realidade, ou seja, as Backrooms, que seria um formato completamente bizarro e distorcido da realidade, com corredores infinitos, diversos níveis, entre várias outras coisas, e juntando essa ideia, que era extremamente promissora na verdade, uma grande parcela de pessoas transformaram isso em praticamente um universo, com monstros, com itens, com criaturas e com outras dezenas de coisas. Isso popularizou um pouco esse conceito, mas ainda estávamos em 2019. Nada ficou tão absurdo assim até o ano de 2022, onde aquele que popularizou essa história foi esse menino talentosíssimo aqui, Kane Pixels, um moleque de 17 anos que é um animador 3D, extremamente popular e talentoso. Esse cara decidiu criar uma série 3D animada, de mistérios e com o próprio universo adaptado a respeito de Backrooms. Série essa da qual eu até cheguei a falar cerca de 6 ou 7 meses atrás, mas hoje é o dia de definitivamente falar sobre essa série aqui com mais detalhes. Então hoje é dia da teoria suprema de Backrooms, do Kane Pixels. Ok então, As Backrooms do Kane Pixels é uma série com dezenas de episódios lançados até o momento, e é claro que a maioria desses episódios são fora de ordem cronológica. Então é uma daquelas óbvias séries onde a gente tem uns 13, 14 episódios por aí, e nós precisamos colocar elas em algum ponto em uma linha cronológica. Dessas que a gente consegue colocar em algum ponto, nós temos que ir ajustando esses episódios um a um, é bem complicado de se entender, mas não é tão impossível assim. A primeira coisa que precisamos fazer para poder entender a série de Backrooms do Kane Pixels, é montar toda uma linha do tempo, como a maioria das pessoas já tem feito nos Reddits de Backrooms. Então, bom, todos os nossos primeiros eventos começam especificamente em 1972, e terminam em 1996. E nós começamos com esse vídeo aqui em 1972. Overflow. Esse é um vídeo bem pequeno, e foi dos últimos a ser lançado até então, onde nós ouvimos um rádio, de uma estação elétrica, quando algo parece acontecer no final de um vídeo. Um brilho verde forte aparece na tela, com também uma tremida, como se um terremoto ou algo do tipo tivesse acontecido. Um pouco antes do fim do vídeo, por sinal, nós conseguimos ver alguns documentos que estavam sendo assinados por um cara chamado de Ivan Beck. Não sabemos exatamente quem seria esse cara, no entanto, o vídeo não tem lá muita informação. Por enquanto, seria apenas isso. Não é muito, mas é o nosso primeiro acontecimento. Daqui, nós vamos diretamente para 1982. Sem saber direito o que aconteceu nos anos 70, basicamente, a gente pula 10 anos para o futuro, onde uma empresa nova surgiu de repente, e começou a fazer testes e pesquisas com eletromagnetismo, e coisas que são um pouquinho problemáticas. O vídeo protótipo é um tipo de teste com uma estranha tecnologia que parece criar uma luz amarela. Não sabemos nada do que é essa empresa em si, a Async, mas eles estão testando alguma coisa da qual não sabemos os seus objetivos finais ainda. Os experimentos com eletromagnetismo continuam, e então pulamos para um próximo episódio, em 1988. Seis anos depois, a empresa Async ainda parece estar empenhada com esses testes, tendo resultados mais sólidos. Agora nós temos um vídeo chamado de O Terceiro Teste, onde vemos algo muito mais estruturado, como se fosse uma espécie de porta. Temos várias plantas de um projeto, que eles parecem chamar de A Space, ou Espaço A. Esse vídeo tem alguns segundos importantes, onde uma luz amarelada também parece brilhar dentro da porta. No entanto, logo depois, ela se apaga. Os experimentos continuam, e é uma velocidade muito mais rápida, porque em 1989, um ano depois, eles atingem um sucesso. Em um vídeo, chamado de Primeiro Contato, que começa com avisos do FBI, e modificações que eles fizeram nos sistemas. Eles ligam os equipamentos, e dessa vez, parece que seus experimentos, que pelo visto, esse foi o sexto teste que eles fizeram, funcionou. A porta para a qual eles ligaram, parece ficar conectado a algum tipo de outra realidade, ou outro espaço que não encaixe direito no cenário. Vários corredores amarelos aparecem, e os scanners dos mapas começam a funcionar. De qualquer jeito, depois de encontrar as backrooms, nós temos um pequeno problema. Existe um vídeo, não listado nesse canal aqui do Kane, chamado de Colateral.mov. Um vídeo de uma reportagem, que diz que no mesmo dia em que eles fizeram o primeiro contato, um terremoto atingiu o mundo, em escala gravíssima, deixando várias pessoas mortas, outras pessoas feridas, e isso não é nem a pontinha do iceberg. A partir daquele dia, em 1989, o mundo de backrooms começa a mostrar pequenas falhas, pequenos glitz, que começam a evoluir gradualmente, como se o mundo tivesse começado a ficar com defeito, como se passagens estivessem se abrindo para uma outra realidade, as próprias backrooms. Essas passagens começam a aparecer pouquinho a pouquinho, assim como nós vimos no começo, daquela básica ideia de que as backrooms seriam meio que um pedaço de fora da realidade, que você pode cair para lá em lugares aleatórios, tipo você encosta na sua parede, e pô, do nada, você cai para fora do mapa do mundo. O próprio canal do Kane tem vídeos não listados e secretos, onde em um desses, por exemplo, nós podemos ver um carro sendo absorvido pelo chão. Temos vídeos de pessoas também, e o próximo vídeo da nossa linha do tempo, inclusive, que se passa em 1990, um ano depois, é chamado de Missing Persons, pessoas desaparecidas. O começo desse vídeo teria em tese vários pôsteres de procurado, a taxa de desaparecidos continua crescendo, e então a Async começa a enviar times de cientistas e pesquisadores para dentro das backrooms para tentar descobrir o que raios estaria acontecendo. O começo do vídeo de pessoas procuradas tem realmente vários pôsteres, mostrando pessoas que desapareceram. A taxa de desaparecidos também aparece dentro do vídeo, e nós vemos no final dele que os agentes encontraram um corpo, e esse corpo aqui, por sinal, ele está perto de uma gosma preta e meio bizarra, que parece ficar em volta do corpo do rapaz. E nós também descobrimos o nome desse garoto aqui, que, por sinal, é um dos nomes que apareceram no começo do vídeo. Nós temos esse pôster aqui, de um rapaz chamado Nicholas Bolton, e depois descobrimos em um próximo vídeo que esse corpo aqui encontrado é o do próprio Nicholas Bolton, um dos rapazes que, de fato, desapareceu e caiu nas backrooms. Nosso próximo vídeo se passa no mesmo ano, e praticamente no mesmo mês, né, dois dias depois, nós temos o vídeo do relatório da autópsia, onde doutores examinam o corpo desse rapaz. E o relatório da autópsia diz que o corpo do moleque foi infectado com uma variação mutante bizarra de uma bactéria Ribacillus. Eu tenho 90% de certeza de que eu errei a pronúncia disso daqui, mas eu não me importo. A parte meio complicada a respeito disso é que se você fizer uma rápida pesquisa no Google ou for um pouco mais a fundo, você vai descobrir que essa tal bactéria Bacillus e tudo mais é uma espécie de bactéria gram-positiva que você consegue encontrar em água e em outras coisas. Então, o que exatamente teria acontecido dentro das backrooms para que essa bactéria tivesse sido mutada a ponto de que ela tinha um comportamento estranho também, decompondo algumas partes do corpo do rapaz primeiro e outras partes não. É como se ela fosse meio que um vírus do The Last of Us, tá ligado? Nosso próximo vídeo se passa poucas semanas depois, ainda em fevereiro de 1990, no dia 29, onde, no vídeo informativo, um outro grupo de cientistas e pesquisadores é enviado para poder descobrir mais coisas sobre as backrooms. Mas nesse aqui, nós temos um pequeno problema central na série que vai dar muito trabalho mais pra frente. Esse vídeo foi feito de uma forma um pouquinho mais cuidadosa. Nossos cientistas foram com uma corda para poderem não se perder e, além disso, eles também foram com uma pessoa com uma câmera para poder gravar tudo, para caso eles encontrassem algo estranho. O rapaz com a câmera é um chamado de Peter Tantz. E em 2 minutos e 50 do mesmo vídeo, Peter acaba se distraindo um pouquinho e se afasta alguns passos ao lado dos seus colegas. De repente, a luz inteira do local se apaga, como se ele tivesse sido teleportado e todos os seus colegas desaparecem. Peter fica extremamente confuso e o resto do episódio também é confuso, onde ele começa a vagar por aí procurando seus colegas até que no final do episódio ele consegue encontrar a sala de controle. Mas parece que ela tá um pouco diferente do que ele se lembrava. Ele abre uma porta com o seu cartão de passagem, mas um alarme acaba tocando do nada e o episódio simplesmente acaba sem nenhuma explicação do que foi aquilo. O próximo vídeo se passa menos de uma semana depois. Motion Detecteds. Mostra que nossos funcionários no dia 5 de março de 1990 ficaram um pouquinho desesperados depois de um deles desaparecer no meio do ar. Visto então, eles começaram a embutir equipamentos gigantescos dentro das backgrounds, como uma sala gigantesca de proteção que começou a ser montado e várias câmeras de detecção de movimento. Para caso qualquer coisa apareça em qualquer velocidade, eles consigam entender o que é. E no final desse episódio, inclusive, ele já tem um pequeno veloslumbre de alguma coisa não humana passando por dentro das backgrounds. Em 3 minutos e 37, isso daqui é detectado lá no fundinho. É algum tipo de criatura preta meio bizarra que parece se mover de uma forma semelhante a um ser humano. E é claro que, se você já viu a série das backgrounds do Kenny Pixels, você sabe que eu tô falando dessa criatura aqui, que parece ser uma espécie de câmera viva ou alguma coisa parecida. Kenny Pixels chama essa criatura canonicamente de bactéria. Então nós podemos assumir que essa coisa bizarra aí é algum tipo de mutação bizarra dessa bactéria que pegou uma espécie de equipamento ou simplesmente se desenvolveu sozinha mesmo até ficar desse jeito aí. Não sabemos exatamente por que ela se parece tanto com uma câmera ou, sei lá, com o Siren Head versão magrela, mas ela existe. Nosso próximo vídeo se passa em maio de 1990, onde nós temos o vídeo Pitfalls, um dos mais bizarros, por sinal. Nele, mais um grupo de cientistas entra pra dentro das backgrounds pra explorar. Dessa vez eles encontram uma sala repleta de buracos. E óbvio que, depois de meio segundo, um deles acaba caindo nos buracos e é levado pra um nível mais abaixo das backgrounds, onde ele encontra um ambiente, cara, muito esquisito. Um céu estrelado de uma cidade com placas estranhas pelas ruas, luzes vermelhas em todos os lugares e um som de um ser humano gritando. O cameraman acaba seguindo esse som de um ser humano gritando até o local onde ele realmente encontra vestígios de que parece que alguém estaria morando ali. Ele encontra uma caminha improvisada, ele encontra uma cadeira e tudo mais, mas quando ele chega no local de onde vieram os gritos humanos... É, pois é. Ele encontra algo não muito interessante, a bendita bactéria de novo e, óbvio, é meio bizarro de notar, mas vocês sacaram que ela consegue imitar gritos de pessoas? É, meio esquisito mesmo, né? Enfim, seguimos. Nosso próximo vídeo é o último que foi postado até agora. O controle de danos, do dia 26 de maio de 1990. Essa em específico é simplesmente sensacional, por sinal. Nesse vídeo, nós aprendemos exatamente o que aconteceu com o funcionário Peter. Lembram dele? O que simplesmente viu os amigos desaparecerem e encontram uma sala de segurança no final? No nosso vídeo atual, nós temos a narração de um doutor colocando relatórios, onde ele diz basicamente o que aconteceu naquele dia. Ele diz que naquele momento onde o Peter se separou dos seus amigos, ele simplesmente desapareceu no ar. E por razões óbvias, o pessoal da empresa não teve interesse em dizer exatamente o que tinha acontecido com ele pra mídia e pro público. Então camuflaram a sua morte como uma espécie de acidente de carro onde o corpo não foi encontrado. Mas eles não esperavam que dois meses depois Peter encontraria a saída e passaria pela sala de segurança que eles mesmos tinham projetado. Então isso significa que na visão do Peter, as salas dentro das backrooms simplesmente deram uma piscada de luz e ele saiu pra tentar encontrar seus amigos. No entanto, pros funcionários, ele simplesmente desapareceu e ficou dentro do complexo por dois meses inteiros. Os doutores analisaram Peter pra ter certeza que ele era ele mesmo e que a saúde dele não tava comprometida e tal e ele parecia bem. Mas seu estado mental parecia um pouco mais agressivo, por sinal. Mesmo que ele não apresentasse nenhum tipo de doença ou infecção. Em certo momento do vídeo, por sinal, Peter simplesmente escapa dos guardas e vai pra dentro das backrooms de novo. Meio confuso com tudo que aconteceu. Parece que ele ficou um pouquinho nervoso com o fato de que mentiram pra família dele e pra todos os parentes que ele tinha morrido num acidente de carro. Peter fica desaparecido até alguns dias depois onde, segundo o narrador, ele atacou violentamente um grupo de colegas a tiros. Nossos próximos vídeos, inclusive, eles acabam se passando até um pouco antes disso. O próximo dos vídeos da linha do tempo seria Presentation, que se passa alguns dias antes do controle de danos. Onde nós temos todo um momento onde a Sync apresenta o seu projeto que eles chamam de I-Space. E finalmente entendemos qual seria o objetivo dessa empresa criando tudo o que eles fizeram, né? A I-Space seria como se fosse uma lixeira infinita. Eles abririam várias portas pra dentro dessa realidade alternativa que não tem um fim decretado. Então nós não sabemos nem exatamente qual seria o tamanho das backgrounds. Então ela seria perfeita pra que nós colocássemos lixo, coisas que não vamos utilizar, e etc. Materiais degradáveis pra que o nosso mundo não ficasse repleto de lixo e tudo mais. A ideia é muito boa, mas a execução nem tanto, visto que as backgrounds parecem ter sérios problemas com algumas outras coisas. O vídeo de apresentação até que vai bem, até que no fim do vídeo, por sinal, ela é interrompida, né? Porque é o momento em que o Peter teria sido inicialmente encontrado na sala. É o momento em que ele retornaria. E o nosso próximo vídeo em si é a reunião, que seria o momento que nós foi contado pelo doutor, onde um outro grupo de funcionários explora uma nova área, eles vão com armas de fogo dessa vez, né? porque eles sabem agora que tem uma criatura bizarra que fica vagando por ali feita de uma bactéria. No entanto, eles não encontram nenhuma criatura. O que eles acabam encontrando de fato é o Peter, que parece ter ficado nem um pouco pistola com a situação da vida dele. Não, não, não. 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 Isso é Team A. Isso é Team A. Isso é Team A. Isso é Mark. Eu te grito. O que você está fazendo? Nós precisamos de um armamento de 14C. O meu time e eu estão sendo atendidos para atirar em um deles. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Peter rouba a arma dos seus amigos e utiliza-se disso para atirar em um deles. É um final meio anticlimático, por sinal, porque não sabemos o que aconteceu com a sua história depois disso. Os próximos clipes não são mais em 1990, 1991, mas já vão cortando direto para 1995, 96, 5, 6 anos depois do que teria acontecido com a história de Peter. Então até o momento não temos um final exatamente decretado para a sua história. O que parece interessante de se destacar é que nos próximos episódios de 1995 ou de 96 nós teremos mapas e escrituras que ficam feitas na parede que podem dar a entender que até hoje Peter está dentro das backrooms. Ele não está exatamente preso, mas parece que ele está morando e sobrevivendo lá de algum jeito. O nosso próximo vídeo é listado em 1995 no dia 19 de outubro em específico. O vídeo é uma daquelas famosas fitas encontradas, não é mesmo? Nós temos as Found Footages 1 e a Found Footages 2. Essa primeira que a gente vai falar é a segunda Found Footages por sinal onde nós temos uma menina que encontra aleatoriamente um portal para as backrooms, que some com as coisas e tudo mais e ela fica brincando com esse portal até que obviamente ela cai lá dentro. Inclusive em certo momento ela até encontra um dos carros que teriam caído ali de propósito e tal. É uma referência bem legal, mas a felicidade não dura muito tempo. Poucos tempos depois ela encontra uma área infectada onde a bactéria que perseguiu vários dos funcionários também começa a perseguir ela e a parte mais estranha da série até o momento provavelmente acontece aqui onde ela foge até um quarto e uma luz verde bizarra do nada cerca a ela e o vídeo simplesmente acaba. Essa luz verde marquem isso. É bem semelhante a que nós vimos no primeiro vídeo em 1972 no começo da linha do tempo e o nosso último clipe simplesmente não tem nada de muito interessante. É só um diretor aleatório que tá gravando um filme pra um projeto de escola ele cai pra dentro das backgrounds e acaba sendo morto pela bactéria no final. A câmera dele em si acaba saindo das backgrounds e caindo no chão mas não sabemos exatamente o que rolou. Nós terminamos a linha do tempo mas a parte importante aqui é entender mais ou menos o que deveria estar rolando. Existem diversas teorias a respeito do que estaria acontecendo dentro dessas backgrounds aqui e de várias outras coisas como por exemplo nós temos o grande mistério a respeito dessa bactéria o que aconteceu pra ela e como ela foi mutada. Bom, nós não sabemos exatamente por quanto tempo ela está aqui ou ela esteve aqui a princípio então o fato de ela ter tido uma linha evolutiva e mutante meio bizarra bom, não influencia tanto assim nas nossas pesquisas e principalmente o fato das backgrounds poderem ter sido criadas ou terem sido encontradas também não influencia tanto assim. A parte que realmente tem pego as pessoas nas últimas teorias como por exemplo as varas que eu encontrei no Reddit das backgrounds ou então no próprio canal do filme Theory que postou uma que ficou muito famosa algumas semanas atrás todas essas teorias acabaram concordando em um ponto dizendo que algo aconteceu nesses últimos dois vídeos que possivelmente influenciou o passado. Então existiu toda uma lógica sequencial pra que as pessoas chegassem à ideia de que sim backgrounds está se tratando também de um looping temporal. E o porquê disso? Bom, imagina que no final da segunda found footage essa garota foi atingida por uma espécie de luz verde estranha e de acordo com as pessoas a parte que seria interessante a respeito disso seria que quem sabe essa luz verde estranha tivesse enviado ela pra fora das backgrounds mais especificamente pra um outro momento no tempo assim como aconteceu com o próprio Peter no entanto no caso dessa menina aqui ela foi enviada pro passado mais especificamente pra 1972 onde o primeiro vídeo da série se passa lembra que a gente tem literalmente uma luz verde que brilha do nada e um terremoto em seguida e mais especificamente ainda lembrem-se que no vídeo de 1972 alguém está vacinando documentos alguém com o nome de Ivan Beck esse cara aqui possivelmente é o diretor da empresa da Async visto que ele foi citado diversas e diversas vezes dentro da série então a ideia seria que a luz verde atinge a menina ela é enviada pro passado onde ela encontra Ivan Beck e de alguma forma ele tem acesso aos vídeos das câmeras da menina e descobre a existência das backrooms o que faz com que ele crie todo um projeto com uma pequena empresa que vai crescendo cada vez mais e que conseguem alguns anos depois encontrar as backrooms e isso cria meio que um looping temporal eu não vou mentir que a ideia é realmente muito interessante a teoria é boa mas não pode ser totalmente confirmada ainda principalmente porque dentro da série do Kane nós apenas vimos as backrooms levando pessoas pro futuro e não exatamente ao passado nós não sabemos exatamente como é que o tempo funciona aqui mas parece que o tecido da realidade não é algo que geralmente pode ser considerado dentro das backrooms mas não sabemos ainda se viagens ao passado nesse universo são possíveis e que tipo de furos e complexidade de nível isso traria pra essa série então sendo bem direto eu acho que talvez essa teoria possa fazer sentido de qualquer jeito essa foi a série das backrooms de Kenny Pixels e o que você acha respeito bom de qualquer jeito muito obrigado por ter assistido até aqui beijo e abraço valeu falei até até mais fui beijo e abraço beijo e abraço beijo e abraço beijo e abraço